O governo oficializa a demissão de Gustavo Bebiano da Secretaria-Geral da Presidência. General Floriano Feixoto assumirá o cargo. Irmãos vítimas de encosta que desabou na grande São Paulo são sepultados. O Brasil tem 4 milhões de pessoas vivendo em áreas de alto risco de deslizamento. A Agência Nacional de Videração manda acabar com todas as barragens a montante, como a que se rompeu em Brumadinho. Estudante de Direito é preso em flagrante no Rio de Janeiro depois de espancar uma paisagista. Eu acordei com ele mesmo usando a cara. Vídeo mostra farra de guardas civis fadados na grande São Paulo. Laudo confirma a morte por estrangulamento de jovem em supermercado. Segurança que asfixou o rapaz tem antecedente de violência doméstica. Parlamentares do Reino Unido acusam o Facebook de atentar contra a democracia por permitir a divulgação de notícias falsas. Marinheiro que aparece em uma das imagens mais famosas do século XX morre aos 95 anos. Procurador acusa o Fluminense de confusão na final da Taça Guanabara e pede a expulsão do clube do campeonato carioca. Cuca é apresentado no São Paulo. O maior reforço que a gente tem que trazer hoje para o São Paulo é a confiança do jogador. Está no ar o SBT Brasil com Carlos Nascimento e Raquel Serazade. Boa noite. Boa noite. O estudante de direito acusado de espancar uma paisagista durante quatro horas no Rio de Janeiro usou um nome falso na portaria do prédio. Vinícius Batista Serra, de 27 anos, está preso por tentativa de feminicídio. A polícia procura os homens que balearam um empresário durante uma perseguição de moto em um bairro nobre de São Paulo. Ele foi atingido nas costas e passou por uma cirurgia e os criminosos fugiram sem levar nada. O empresário quem foi preso até o momento. O laudo do IML confirmou que o jovem morto em um supermercado no Rio de Janeiro na semana passada sofreu asfixia por estrangulamento. O segurança que o matou não poderia trabalhar nessa função por ter antecedentes criminais. Na época da contratação, ele respondia a um processo por violência doméstica. Guarda e civis fardados foram gravados consumindo bebida alcoólica, exibindo armas e atirando para o alto em uma casa noturna de Itapevi, na Grande São Paulo. Fardado... 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 Gustavo Bebiano não foi localizado para comentar a exoneração. Já o presidente Jair Bolsonaro divulgou um vídeo pelas redes sociais... ...agreditando na sua seriedade e qualidade do seu trabalho. O presidente Jair Bolsonaro vai levar pessoalmente ao Congresso Nacional esta semana a proposta de reforma da Previdência Social. O texto trará mudança nas aposentadorias dos servidores estaduais. A equipe econômica... ...da servidade social para outros fins. O Ministério da Saúde afirma que as vagas dos médicos cubanos no programa Mais Médicos foram preenchidas em todo o país, mas no Pará o governo estadual informa que ainda há postos sem definição. Miguel está decepcionado, por enquanto... E vamos a outro giro de notícias pelo Brasil. O idoso lutou com o bandido durante o... Os protestos contra a corrupção no Haiti já deixaram sete mortos. A tensão dura 11 dias e é a mais grave desde o encerramento da missão de paz da ONU no país, liderada pelo Brasil há um ano e meio. O vaticano vai promover esta semana um encontro global para discutir formas de prevenir abusos sexuais contra crianças e adolescentes dentro da igreja. Vítimas de assédio e... Hoje, 15 para meia-noite, no SBT. 31 torcedores feridos e 4 presos. Esse foi o triste destaque da final da Taça Guanabara. Era para ser um dia de festa para o futebol.